E aí, pirataria é imoral? Pra ser honesta, eu já pensei muito sobre isso. Sabe por quê? Porque essa coisa de comprar e vender produtos meio duvidosos sempre foi muito presente na minha vida. É, eu tava revendo aqui o vídeo e eu me equivoquei. É claro que eu nunca vendi nada pirata. E eu fiquei pensando assim, será? Será que eu tô fazendo o próprio mal quando eu baixo um torrent? Será que eu tô financiando o crime? Tirando o pão na mesa de trabalhadores honestos? Definir uma moral em cima de pirataria é um negócio meio relativo. Mas por quê? Porque esse assunto entra no campo de propriedade intelectual. Propriedade intelectual é o conceito relacionado com a proteção legal e reconhecimento de autoria de obra de produção intelectual. Tais como invenções, patentes, marcas. Em resumo, é sei lá, um desenho que você faz, uma piada que você cria, uma produção audiovisual como esse vídeo aqui, por exemplo. Não é grande coisa, mas foi feito por alguém, no caso eu e o meu editor. E a maior parte das sociedades entende que isso significa que esse vídeo por si só é minha propriedade. Se eu tenho esse vídeo, foi porque eu mereci. O complicado em cima disso é o seguinte. Você tem um celular e eu roubo ele de você. Você vai ficar sem o seu celular e isso é um dano direto que eu tô fazendo a sua pessoa. Mas se eu descubro uma forma de reproduzir de forma fidedigna, perfeitamente, o seu celular, eu teria um celular exatamente igual o seu, mas você continua tendo o seu celular. Você não perde ele. O problema moral em cima disso agora é com a empresa que produz o celular. Porque eles são donos do nome da marca, porque são eles que criam e produzem e vendem esse produto. E você tem o produto de uma forma que você não comprou deles. E isso é visto como uma coisa, no mínimo, injusta. Algumas pessoas adoram comparar roubo físico, tipo assalto, furto, com pirataria. E eu não acho isso muito justo, porque é muito mais complicado do que isso. Se você inventa uma piada incrível, maravilhosa, que todo mundo tá dando vários rarrás por causa dela, e outras pessoas copiam sua piada e reproduzem por aí e não te dão os créditos, por mais que isso afete seu ego e isso te incomode, você não perdeu a piada. Você continua podendo fazer a sua piada. Por outro lado, por uma questão moral mesmo, as pessoas não gostam de gente que copia os outros e não dá os créditos. Porque todo mundo sabe como é difícil ter uma boa ideia, criar algo do zero. E a gente gosta também de admirar as pessoas pelo trabalho delas. Eu, por exemplo, me sentiria muito enganada se eu estivesse admirando uma pessoa, sendo que esse trabalho que eu tô admirando, que a pessoa fez, ela copiou de alguém, ela não teve porcaria de esforço nenhum. Existem várias formas de pirataria e pra cada uma delas vale uma discussão. O que faz com que a maior parte das pessoas aqui no Brasil comprem melhor essa ideia de consumir produto pirata é a indústria do entretenimento. A gente vive aqui num país que a pobreza reina e ela humilha também. E os humilhados nem sempre são exaltados no final. Aproveita e comenta aí a sua experiência com pirataria, tipo alguma história, alguma coisa que vocês tenham pra falar sobre. Pra que eu não me sinta tão culpada, por favor. E se inscreve no canal caso eu ainda não seja inscrito. Se a galera não apelasse pra produto pirata, torrent, entre outras formas de conseguir conteúdo mais barato ou de graça, nós, e eu me incluo nisso, a gente ia estar praticamente excluído de consumir entretenimento. Porque não tem condição de pagar uma TV por assinatura e várias vezes no mês no cinema. Comprar console, jogo original, os valores são absurdos. Ainda mais antigamente, quando eu era mais nova. Hoje, com a Amazon Prime, Crunchyroll, Netflix... Quer dizer, Netflix nem tanto porque tá ficando mais caro. Enfim, hoje existem várias formas mais acessíveis da gente consumir conteúdo original, o que fez com que muita gente optasse por abandonar o consumo da pirataria. Ou pelo menos reduzisse muito isso. A pirataria só acontece por causa da dificuldade de acesso a esses produtos. Quanto mais você tenta cobrar valores absurdos por produtos que são importantes pras pessoas, mais elas vão se esforçar pra conseguir ter acesso a isso de forma mais acessível, mais barata, ou até de graça, se possível. Qual a estratégia, então, que mais funciona? Olá! Ah, oi! Meu nome é Prime. Amazon Prime. E eu percebi que você tá andando com esse tal de torrent, sabe? É longe de mim julgar qualquer coisa, mas eu queria te dar um toque. Eu não acho que ele serve pra você, sabe? Ele não anda com pessoas confiáveis, ele não costuma assumir as consequências dos seus próprios atos, não consegue dinheiro de forma honesta, então ele acaba precisando apelar pra tirar a vantagem de você, sabe? Te enganar. Eu, por outro lado, posso até cobrar, mas não é muito caro. Você pode até dividir o valor com alguém e... Eu sou organizado, limpinho, e aqui não tem perigo, sabe? Pensa nisso. Tentar combater a pirataria com polícia, com proibição, esse tipo de coisa, não se mostrou muito eficaz na prática. A própria essência da produção desse tipo de conteúdo é justamente burlar o sistema. Vem justamente de uma certa malandragem das pessoas pra não se tornarem reféns de empresas maiores. Você precisa tratar quem faz pirataria como uma espécie de concorrente. Olha aqui, moça, o peixe aqui pode até não ser de graça, viu? Mas é barato, é de boa qualidade e de boa procedência. Você vai pegar aquele peixe de graça lá embaixo, tu não sabe nem da onde aquilo veio, depois pega três tipos de gonorréia, vem aqui reclamar na minha banca. Como é que você vai trabalhar assim? Vai trabalhar como? Cheio de DST? Não vai. Tem que valer mais a pena pagar um valor acessível e não ter nenhum tipo de dor de cabeça do que ter que sair por aí caçando formas alternativas de ter acesso àquele produto. Não dá pra você comparar a moral de se roubar algo de alguém fisicamente e você prejudicar alguém diretamente com você consumir um produto falsificado. Não funciona assim. O mundo lá fora é outro. Eu tenho uma amiga que os pais dela trabalhavam produzindo CD, DVD, jogo, assim, alternativo. E ela, muito pequena ainda, ela ajudava os pais dela, ela observava eles trabalhando e fazendo isso. E foi através dessa prática que eles conseguiram colocar comida na mesa, manter ela na escola e dar uma vida digna pra família em si. Essa família, dessa minha amiga, sobreviveu graças a esse tipo de produção. E simplesmente ninguém sofreu por causa disso. Porque essa família não ia ter condição de consumir conteúdo original de qualquer forma. Se eles não produzissem, eles iam comprar. Se eles não pudessem comprar, eles não iam ver nada. Eles iam ver TV aberta. Porque realmente não era um cliente em potencial. E pra quem eles vendiam, era a mesma coisa. Então, além de ser um processo que permitiu eles a sustentarem a sua família, eles estavam produzindo entretenimento pra que outras famílias em condições semelhantes pudessem ter o seu lazer. Ai, Jay, mas eles não pagam impostos nesses produtos ilegais. Estão tirando dinheiro do povo. Primeiro, não pagam impostos justamente porque é ilegal. Segundo, o que você acha que quem faz essas produções faz com o dinheiro que recebe delas? Ninguém aqui tá falando de grandes traficantes, de coisas que fazem mal pras pessoas e perigosas. A gente tá falando de pirataria de entretenimento. O pessoal que produz isso gasta o dinheiro fazendo compra no mercado. Esse dinheiro acaba voltando pra sociedade de uma forma ou de outra. Porque essas pessoas estão só tentando sobreviver. Agora a gente vai falar um pouco daquela coisa das roupas de marca. Tem aquela treta lá do Castanhari versus Felipe Escudeiro. O Castanhari defende muito a pirataria porque ele acredita que ela é necessária, especialmente na nossa realidade aqui no Brasil, que é uma coisa que eu concordo muito. Se não fosse pela pirataria, eu não teria jogado aquele videogame. Se não fosse pela pirataria, muita gente não teria assistido um monte de filme. Então a pirataria, ela democratiza a informação e ela só existe quando não há alternativa. E o Felipe Escudeiro é um entusiasta de roupas de marca caríssimas e tal. E por conta disso ele recrimina influenciadores a estimular as pessoas a comprar coisas originais de formas diferenciadas, o que faz com que muita gente acabe comprando algo que é original e chega lá, é falsificado e a pessoa meio que toma um golpe. Ele prefere receber esse fake aqui. Por que ele prefere receber o fake? Chuta aí, cara. O que você acha? Porque ele ganhou dinheiro pra fazer isso, tá ligado? E você acha que tá comprando o Louboutin, só que na verdade não é. Então o Felipe age um pouco anti-pirataria nesse sentido, alertando as pessoas sobre esse lado problemático que a pirataria traz. Bom, de um lado a gente tem a pirataria escrachada, que é o camelô lá, o seu tio Lúcio, que tem a banquinha dele lá na minha mão é uma barata. Todo mundo sabe que esses produtos são falsificados, compra quem quer. Do outro lado, a gente tem pessoas que produzem e vendem produto falsificado, mas finge que não é, falando que é original. E isso sim é inadmissível, porque isso é uma espécie de golpe. Você tá lá pagando 800 reais num produto achando que é original da marca, que vai ser uma coisa de qualidade, e você recebe uma falsificação, um produto muitas vezes ruim, você tá enganado, tão mentindo pra você, isso não é certo, não tem muito como defender isso. Mas as duas coisas não são a mesma. Você pode ver o lado bom da pirataria e também ver esse lado problemático e tomar cuidado com ele. Se você quer comprar um produto original por meios alternativos, você corre sim o risco de tá comprando algo falsificado, então toma cuidado. Compra direto com a loja ou toma 10 vezes mais cuidado que o normal, assim, aprende a reconhecer se é original ou não, enfim, dá teus pulos. E se você tem muito dinheiro e você ama gastar com coisas caríssimas e você acha muito da hora só comprar as coisas originais, não tem problema nenhum. Eu não tô julgando isso aqui, eu não vejo problema. Agora, você fazer isso e querer apontar o dedo na cara de pessoas que não tem condição e tão buscando uma forma de sobreviver com decência, aí eu acho no mínimo falta de empatia, né? Porra. Mas o que vocês acham sobre o assunto? Comenta aqui embaixo que eu adoro ouvir a opinião de vocês. Eu espero que não tenha ficado confuso e que vocês tenham gostado do vídeo de alguma forma. Um grande beijo a todos e até a próxima.